Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termina o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com a presença do coronel PMQOR Fabiano Vilas Boa, diretor-geral do IPSM, diretor-geral do Instituto de Previdência e Servidores Militários do IPSM, o descumprimento pelo Poder Executivo da Lei 10.366 de 1990, especialmente em relação ao disposto no parágrafo primeiro do seu artigo 4º, os termos e o cumprimento da decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado no âmbito do processo 11.1984 e a dívida que a Fazenda Público Estadual possui com o IPSM. A presidência também registra e agradece a presença do coronel PM Neilton Rodrigues, chefe de gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar, neste ato, representando o coronel PM Rodrigo Piazza, do Nascimento, Comandante-Geral da Polícia Militar. Também presente à mesa dos trabalhos o coronel PMQOR Fabiano Vilas Boa, diretor-geral do Instituto de Previdência e Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Obrigado. A presidência passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Primeiro, desejar bom dia ao coronel Neilton Rodrigues, também ao coronel Fabiano Vilas Boas. Agradecer a presença e, de forma objetiva, já passar as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Bom, é do conhecimento do diretor-geral do IPSM que o Tribunal de Contas, no processo 11-19-845, agora datado do dia 29 de novembro de 2023, tomou a seguinte decisão em relação ao questionamento, hora feito, e que assim se manifestou no seu acordo. No item 4 do referido acordo, o Tribunal de Contas do Estado trouxe a seguinte manifestação. Quando o Supremo Tribunal Federal, no papel de intérprete constitucional, procede à determinada leitura da norma constitucional, não podem os demais órgãos públicos, no exercício de atividade administrativa típica ou atípica, simplesmente desprezá-la e passarem a contorná-la com artimanhas jurídicas, assertiva quem impõe ao Estado de Minas Gerais a adoção de medidas efetivas em prazo assinalado para não ser realizado qualquer desconto ou atípica de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas pela Lei Federal 13.954.2019, aplicando-se, por consequente, a Lei Estadual 10.366-90, até que sobrevenha a nova legislação estadual, alterando as alíquotas previdenciárias respectivas. No item 5, diz o seguinte, a cobertura para insuficiência financeira se faz presente em um cenário de déficit financeiro, ou seja, quando em determinado exercício as receitas previdenciárias são incapazes de fazer frente, as despesas, assim, considerando que a receita previdenciária se constitui pelas contribuições previdenciárias compostas pela parcela do servidor e também do ente federativo, pode-se afirmar que a contribuição patronal não se confunde com a cobertura para insuficiência financeira. Conclusão que impõe ao Estado de Minas Gerais o recolhimento das contribuições patronais pertinentes aos segurados do IPSM, conforme dispõe a Lei Estadual 10.366-90 e na Lei Complementar Estadual 125-2012, até que sobrevenha a nova legislação estadual para a adequação às regras atinentes ao sistema de proteção social militar. 6. Compete ao Instituto de Previdência dos Servidores Militar de Minas Gerais e do IPSM arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar diretamente as contribuições para assistência e previdência social sob sua responsabilidade em observância à Lei 10.366-90, à Lei 13.404 de 1999 e à Lei Complementar nº 100 de 2007. Bom, considerando aqui esses apontamentos, também que o Tribunal de Contas do Estado, no seu acordo, acorda os senhores conselheiros, por unanimidade, conforme a data de julgamento e diante das razões pedidas no voto do relator, no item 2, adoção das alíquotas estabelecidas pela Lei Federal 13.954, em detrimento das alíquotas previstas na legislação estadual, apenas quanto às contribuições recolhidas com base na legislação federal, a partir de 1º de janeiro de 2023, em observância à modulação de efeitos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.177, em 5 de setembro de 2022. Também, no item 3, aliás, na linha B do item 3, seja estabelecido o recolhimento das contribuições patronais pertinente ao segurado do IPSM, conforme dispõe a Lei Estadual 10.366, barra 90 e a Lei Complementar Estadual 125, até que sobrevenha nova legislação estadual para adequação das regras atinentes ao sistema de proteção social dos militares. Bom, eu li aqui apenas trechos do acórdão do Tribunal, Coronel Fabiano, mas é fato que Vossa Senhoria tem acompanhado o trabalho dessa comissão desde 2020 e 2021, de forma mais específica, até 2022, em que este parlamentar, através da Comissão de Segurança Pública, estava cobrando insistentemente da Secretaria de Fazenda para que a Secretaria repassasse as obrigações patronais devido ao IPSM e também não cobrasse a alíquota imposta pela Lei Federal 13.954, de 2019, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, por duas ações, uma interposta pelo Estado do Mato Grosso e outra pelo Estado de Santa Catarina, havia julgado o trecho da lei, de forma especial a parte da Lei Federal 13.954, de 2019, em que determinava uma nova alíquota de previdência para os militares e também seus pensionistas, passamos a cobrar insistentemente, até que o Supremo modulou a sentença no tema 1177, que é a partir do 1º de janeiro. Eu mesmo, Coronel Fabiano, fui ao Poder Judiciário e, de forma liminal, o juiz já concedeu o desconto apenas com base na Lei 10.366, barra 90. Mas, por questões ainda de burocracia, do aparato estatal, essa ordem me parece que ainda não chegou até o próprio diretor-geral do IPSN, para que a alíquota seja cobrada. O que a Lei Federal estabeleceu, até bom para aquelas pessoas que estão nos assistindo, acompanhar. A Lei Federal 13954, de 2019, estabeleceu que a alíquota de previdência dos militares ativos e inativos passou de 8 para 10,5 e passou a cobrar a alíquota de previdência das pensionistas, também 10,5, que não era cobrada. O Supremo Tribunal Federal, por duas ações, julgou, por unanimidade, que, a União não pode legislar sob a lei de previdência, julgando, então, o trecho de forma inconstitucional. E também modulou a sentença. Não sei se a senhora prestou bem atenção, mas o próprio Tribunal de Contas traz, no trecho do item 4, ele diz o seguinte, no exercício de atividade administrativa típico ou atípico, simplesmente desprezá-la e passá-la e controlá-la com artimanhas jurídicas. O que o Estado de Minas passou a fazer através da Fazenda, CEPLAG e AGE? Passou a emitir uma série de pareceres, eu estou com eles aqui, né, parecer jurídico 1674-2020, parecer jurídico 1682-2020, parecer jurídico 1695-2020, parecer jurídico 1696-2020, para dizer que o Estado não precisaria fazer a contribuição patronal e também para dizer que as alíquotas estavam todas corretas. O que, na verdade, o Supremo mais tarde disse que não e também agora o Tribunal de Contas, inclusive impondo multa ao secretário-geral do Estado por descumprimento e ainda cobrando ao governo que, caso ele queira estabelecer uma nova alíquota para os militares e seus pensionistas, que encaminhe o projeto de lei para casa. Bom, com base nesse preâmbulo aqui, há algumas questões que a gente precisa saber do senhor enquanto dirigente do Instituto. A partir de qual data o governo do Estado, o Tesouro, deixou de repassar as obrigações patronais? Primeira pergunta. Qual é o volume de recursos mês a mês e o montante que o governo do Estado deve para o IPSM a partir da nova lei 13.954 de 2019? O governo também, com base agora no próprio parecer do, com a própria acordo do Tribunal de Contas, quais as providências o IPSM está tomando para, em face dessa nova decisão, deixar de cobrar os 10.5 e voltar a cobrar a líquida conforme estabelecida a lei 13.666 barra 90? Ou seja, o que o IPSM está fazendo? E o que o IPSM fez para dizer o governo que o IPSM, o governo continua em débito com as contribuições patronais e que isso vem colocando em dificuldade a assistência médica odontológica dos militares de ser os dependentes? Então, inicialmente, são esses questionamentos porque outras providências serão tomadas através desta comissão e, obviamente, no segundo momento, nós traremos aqui a secretária de Planejamento e o secretário de Fazenda para que eles possam também responder quais são as providências legais e efetivas que estão tomando para reestabelecer o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu e que agora o Tribunal de Contas também decidiu. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Meu deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Prazer estarmos aqui, ladeados também pelo coronel Neilton, que é o chefe do gabinete do comandante-geral, representando o nosso comandante-geral, coronel Rodrigo Piasse e presidente do Conselho de Administração do IPSM. Bom dia aos telespectadores da TV Assembleia. Primeiro dizer da nossa satisfação de estar aqui e, já respondendo às indagações do senhor, estive atentamente prestando atenção naquilo que o senhor estava lendo, conheço bem os documentos. estamos trabalhando nisso no IPSM, na Polícia Militar, no Corpo Bombeiro, no Conselho de Administração, para tomarmos as providências. Nessa ação movida pela ASPRA, lá no Tribunal de Contas do Estado, tem um ofício do IPSM, deputado, que foi questionado ao IPSM pelo presidente da ASPRA, que está juntado a essa ação e que nós respondemos a essa primeira pergunta do senhor. que, a partir de maio de 2020, o IPSM não recebe mais o repasse patronal previsto na 10366, que vinha repassado, isso vem repassado, era repassado pela Folha da Polícia Militar, que faz, através da Diretoria de Recursos Humanos, a Folha da Polícia Militar e repassava o IPSM. Esse patronal é 16% da Folha, então, o IPSM, até esse momento, ele tinha um orçamento que era o orçamento de 8% das contribuições dos militares da ativa e da reserva e mais 16% do patronal, que era o orçamento previsto em Loa para o IPSM. Então, já respondendo à primeira pergunta. Mas o senhor poderia, ao se referir aos 16% da patronal, o senhor falar o que significa isso mensal e o valor total que o Estado deixou de repassar o IPSM? Tá. Isso daí varia de mês a mês, porque é 16% da Folha, a Folha, ela é rodada pela Polícia Militar. Valores aproximados, Valores aproximados, talvez. Vamos falar aqui em termos de anual, deputado. anual, então. A Folha da PM e do Bombeiro, anualmente, no ano de 23, deve rodar em torno de 13,6 bi, somando o 13º. Quando o senhor fala que passou a, deixou de repassar, é maio de 2020? Maio de 2020. Maio de 2020. Exatamente. Então, patronal, qual foi o valor que deixou de repassar? 20, 21, 22 e 23 agora, até o presente momento. É 16% sobre esse valor, não é? 16% de 13,6 bi por ano. 16% sobre 13,6 bi. 16%. 2,7 bilhões e 176 mil, seria isso. Bom, isso aqui, vamos colocar esse valor cheio aqui em 2022, porque maio, na verdade, não foram, bom, isso aqui dividido por 12, não é? vezes maio, então, vezes oito. Então, 2021, algo aproximadamente de 1 bilhão 450 milhões. 2021 foi, qual era o valor mesmo que nós falamos aqui? 2 bilhões e 13 bilhões e 600 vezes 16%. 2022, 2 bilhões e 176 milhões. 2023, pelo visto, já estamos em dezembro, vamos colocar o mesmo valor. Bom, então, algo aqui aproximadamente, pois faz as contas para nós, e professor Matheus? 1 bilhão 450 milhões, 2 bilhões 176 bilhões mais 2 bilhões e 176 bilhões. Isso somente da patronal. É, esse patronal, vamos, vamos rememorar aqui aquilo que era a questão orçamentária antes, né, vivida pela 10366. A gente tinha essa arrecadação de 16% a título de patronal e 8% a título da contribuição dos servidores, ok? Isso é que era o orçamento do IPSM, a grosso modo, que mantinha as pensões e a assistência à saúde, ok? Ok. Hoje, atualmente, como isso funciona? Então, se eu fiz a conta, então, está respondida a questão de quando que parou e quanto que seria, ok? Ok. Hoje, como funciona? Pela conta que é arredondada aqui, algo em torno de 5,8 bilhões de não repasse. Só que o Estado tem repassado o pagamento das pensões na integralidade e também a assistência à saúde. Então, o que acontece? Quando em 2018 nós chegamos no IPSM, o senhor lembra bem, nós tínhamos esse valor em termos de orçamento, mas não tínhamos o repasse financeiro. Só lembra bem disso, que nós tínhamos lá 5 meses de atraso em termos do repasse financeiro. Isso, no início do governo, em 2020, isso foi solucionado. O governo do governador Zema, nos 6 primeiros meses, ele equacionou esse pagamento da saúde. Então, o pagamento foi equacionado e estamos em dia com o pagamento da saúde. Como que nós estamos em dia? O governo tem repassado, entendendo que a 13954 fala que ele é obrigado a complementar as pensões e ele tem repassado também, então, a complementação das pensões e tem pago também a saúde. Numa, nos trechos aqui do acordo do TSE, ele diz o seguinte, a cobertura para insuficiência financeira se faz presente em um cenário de déficit financeiro, ou seja, quando em determinado exercício as receitas previdenciárias são incapazes de fazer frente às despesas, assim, considerando que receita previdenciária se constitui pelas contribuições previdenciárias compostas pela parcela do servidor e também pelo ente federativo, pode-se afirmar que a contribuição patronal não se confunde com a cobertura para insuficiência financeira, cobertura para insuficiência financeira. Conclusão que impõe o Estado recolhimento, ou seja, essa cobertura que o Estado tem feito a IPSM, agora não sou eu mais que falo, não é nem o senhor, é o próprio TSE falando, olha, essa cobertura não se confunde. o Estado tem feito, o Tesouro, tem feito alguma, ele reconhece o valor dessa dívida hoje, ou ele fez algum abatimento, porque as informações que a gente tem, ele está fazendo abatimento em relação ao que ele passa para a saúde. Ele tem feito alguma coisa nesse sentido? Respondendo ao senhor, é importante a gente delimitar os gastos do IPSM para o público, e também para a comissão, hoje, vou falar em mensal, porque, não vamos falar anual, porque é melhor porque a gente estava no ano, então, os gastos com saúde esse ano, nós vamos fechar em torno de 945 milhões, gastos com saúde. Bom, na verdade, eu estava fazendo um ponto errado aqui. Não, dá mais, vamos corrigir aqui. Na verdade, é 2021 que é 1,450 milhões. Aqui já, 2021 é 276, 2022 276, então, na verdade, vou fazer a correção aqui, que eu tinha começado com o ano de 2021, e, na verdade, o Estado deixa de repassar a patronal a partir de maio de 2020, ou seja, de maio a dezembro são oito meses, a conta aqui dá R$ 1,4 bilhão, R$ 2,7 bilhões, R$ 2,7 bilhões, R$ 2,7 bilhões e R$ 2,7 bilhões e R$ 2023 também a mesma coisa. A conta, na verdade, é de R$ 7,9 bilhões que o Tesouro deve para o IPSM, pelo menos no que prevê a Lei 10.366 e agora com a decisão do próprio Tribunal de Contas. Sim, mas o senhor tem que entender que esse valor seria gasto para pagar as pensões e a saúde, ok? Mais os 8% dos militares. Então, se a gente estivesse aplicando a 10.366 desde maio de 2020, eu concordo com o senhor que nós chegaríamos nesse valor, mais o 8% dos servidores. Tem mais 8%, ou seja... Exatamente, mais metade disso daí. É a metade. Ok? Mas nós temos que somar os gastos que nós tivemos com pensão e com saúde. Pois é. Atualizados. Seria bom o senhor trazer essas informações para a gente não cometer aqui nenhum equívoco. Exatamente. Mas lembrando o que afirmou aqui o Tribunal de Contas. Pode-se afirmar que a contribuição patronal não se confunde com a cobertura de insuficiência financeira. Então, patronal é uma coisa e cobertura é outra. Ok. E eu vejo que ele deve estar falando isso aqui em relação à saúde. Porque pensão é um direito que a pensão tem, que é o salário do falecido. Ele deve estar falando em relação à saúde. Então, o próprio Tribunal de Contas. Então, vamos dividir aqui por dois. Então, é mais 3 bilhões e 964 milhões, que é o valor que seria o 8% do servidor. Certo? Isso aí. Agora, qual seria os valores... De gastos. De gastos, desse período. A folha de pensionistas, na maneira geral, mais o benefício para o índice licenciar, ele gira em torno de 1,9 bi por ano. Por ano. Então, 1,9 bi por ano. E a gente pode arredondar também para 1 bi por ano o gasto com saúde. Vamos arredondar, não é? 950 milhões. É 1 bi. 950 milhões mais 1 bi e 900 por ano. Esse é o gasto do IPSM com saúde e com pensões. Eu vou insistir aqui na afirmação do Tribunal de Contas. O gasto com a pensão, a gente sabe que realmente tem que adivir daqui. Então, se é 1 bi por ano, e nós estamos falando aqui... 1 bi e 900, não é? É 1 bi e 900 por ano. Mas a partir de... Bom, é 1 bi e 900 por ano. Sim. Então, nós temos aqui um débito. Vamos somar aqui. É 7,928 mais 3,964, 11 bilhões, 892 milhões, que seria a dívida da patronal. Mais o 8% do servidor, se eu colocou aí, não é? Eu já calculei aqui os 8%. E agora, 1 bilhão e 900 vezes 4, o que dá 7,6 bilhões. Nós ainda, mesmo assim, o governo do Estado deve 4,292 bilhões ao IPSM. Sim, mas na legislação, é isso que eu quero colocar para o senhor. O senhor está colocando aqui o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, que os gastos de saúde não se misturam. Mas, antigamente, eles eram misturados. A gente teria, se a gente estivesse na mesma rotina desde 2019, a gente teria que abater aí os gastos com saúde. Então, o senhor abateria aí mais quase 4 milhões. É isso que o Estado fez? A pergunta é. Não. O Estado fez, foi isso? Não. Ele abateu a dívida? Ele... Ele reconhece a dívida que ele tem com o IPSM hoje? Ele reconhece. A dívida é hoje... E qual é o valor que ele reconhece? Hoje, a dívida que o Estado reconhece é 1,034 bilhões. Para 4,292 bilhões é muita coisa, não é? 4,292 bilhões. E ele reconhece? 1,034 bilhões. 1,034 bilhões. Então, ele está fazendo esse abatimento? Sim. Ele está abatendo a saúde e a pensão? Não, só a saúde, na dívida anterior. Mas só a saúde. E a saúde seria o quê? 900... 950 milhões anual. Esse ano, não é? Isso varia também. Então, vamos colocar que seja 950 milhões, só para a gente ter aqui, vezes... 1, 2, 3, 4. É, por isso. É mais ou menos isso. 3,8 bilhões. E ele está deduzindo aqui de 4,292. 4,292. Ressalto, deputado, que... Pois não. Pode continuar. O IPSM tem recebido, então, o repasse do Estado para o pagamento integral das pensões e também para o pagamento das despesas com saúde. Ok? Mas como é que é feito esse repasse? O Estado repassa todo mês um X valor para a saúde ou estava como estava antes? Não. Ele, anualmente, os senhores aprovam aqui na LOA um valor orçamentário para a saúde e o Estado repassa em cima desse valor para a saúde. Mas o Estado tem repassado na integralidade esses valores? Sim. Aquilo que é previsto na LOA, sim. Inclusive, suplementado no final do ano, quando falta. Nós estamos esperando a suplementação, inclusive, esse ano. Esse ano? Sim. E qual que seria o valor para ser suplementado? Em torno de 57 milhões. Milhões? É. Para a saúde. Há diversas reclamações que chegam no nosso gabinete, Coronel Fabiano, de muitos militares reclamando de cortes de convênios, convênios, de falta de especialistas em várias regiões. Acredito que as associações de classe também recebam isso constantemente. E batem nas portas das associações de classe e batem na porta do nosso gabinete. E, certamente, de outros parlamentares. Como é que o IPSM tem lidado com essa situação? Uma vez que o militar fala, olha, está faltando aqui especialista. Ou nós não conseguimos, o IPSM não consegue ampliar os seus serviços de assistência médica, odontológica, com seus conveniados, seus parceiros, laboratórios, clínicas, hospitais, médicos, para, principalmente, as cidades mais distantes da capital. Porque as cidades mais distantes da capital é onde o nosso pessoal mais sofre. Não pega uma pessoa que está lá em Almenara, Jequitinhon, Itaubim, Nanuque, essas pessoas acabam, ou no próprio Norte de Minas, Janaúba, Espinosa, São Francisco, Januária, são cidades que estão mais nos extremos, também para o lado lá do Noroeste, Unaí, Buritis, Arinos. O que o IPSM está fazendo para melhorar esse atendimento em face dessas reclamações, da falta dos médicos conveniados, dos hospitais, dos laboratórios, e, principalmente, daquelas especialidades médicas que normalmente é um filho, uma esposa, um militar, um veterano, que mais cobra essas questões da gente. O que o IPSM está fazendo? Muito obrigado por perguntar. Esse é um assunto que, realmente, muito nos interessa esclarecer. O IPSM é uma autarquia que já há 112 anos presta os serviços à família militar mineira em todos os rincões. E o senhor bem conhece a realidade da polícia militar, ela está presente em todos os municípios, em vários distritos. e também o senhor conhece muito bem a realidade do Estado na assistência à saúde, seja na rede SUS, seja em planos privados. Então, nós temos 80% dos municípios de Minas Gerais abaixo de 20 mil habitantes. Então, são municípios carentes em assistência à saúde por si só. Nós não temos, nesses municípios, grandes hospitais, grandes clínicas e grandes prestadores de saúde. O IPSM, desde que nós chegamos lá, e vale ressaltar, secretário, que eu fui, por cinco anos, diretor de saúde do IPSM, no último ano estou como diretor geral, temos trabalhado incessantemente no redimensionamento da nossa rede de assistência à saúde. Rede de assistência à saúde não quer dizer tamanho, número de atendimentos, quer dizer a qualidade de acesso também. O IPSM, ele tinha uma rede muito mal distribuída, não sei se eu vou ser muito claro, mas eu tentarei ser bastante didático. Você tinha uma concentração muito grande de prestadores nos polos e poucos prestadores interiorizados. Isso é uma realidade também da saúde. Mas o IPSM, ele tinha esse foco na centralização. Nós fizemos um trabalho, e é um trabalho árduo que acontece até hoje, primeiro de conhecer a nossa rede. Então, nós montamos equipes de enfermeiros para rodar todos os credenciados, fazer uma análise técnica e estudar um redimensionamento da rede onde a gente consiga atender toda a população. Muito difícil, por quê? Não é a questão do IPSM não querer credenciar, porque o credenciamento, diferente de eu ter credenciado ou não, eu teria o gasto. Por que eu teria o gasto? Porque se esse beneficiário, se ele não for atendido na nossa rede, ele vai solicitar um reembolso, ele vai percorrer, às vezes, quilômetros para ser atendido, mas vai ser atendido, na grande maioria das vezes. Então, o senhor me perguntou o que nós estamos fazendo. Primeiro, nós estamos sempre tentando ampliar essa rede, e ela tem sido ampliada na medida do possível. Logicamente, para eu fazer um contrato com a administração pública, eu sou regido por uma lei, eu necessito de uma série de documentos, uma série de burocracia, que não é fácil. Hoje mesmo, estou indo a Araguari acertar a contratação de um hospital, um grande hospital lá em Araguari, para atender aquela região. Então, nós temos buscado isso, inclusive, fora do nosso Estado, nos limítrofes, para atender as regiões. Fizemos isso em Brasília, para atender o NAI, estamos fazendo isso no sul de Minas, para atender, em São Paulo, para atender a região do sul de Minas, e estamos avançando nisso. Um avanço muito grande, deputado, que nós fizemos, e demoramos quase dois anos, pela burocracia, para contratar isso, foi a telemedicina. Isso eu falo, e é importante a gente dizer isso. Hoje nós temos a telemedicina do IPSM atendendo a todos os beneficiários, onde quer que ela esteja, 24 horas por dia, não só no atendimento de plantão médico e plantão pediátrico, mas também em 23 especialidades através do smartphone. Então, a telemedicina, ela veio, não para substituir o atendimento presencial, mas para completar, para ajudar isso. Então, isso é um grande avanço do IPSM, nós estamos com muitos já cadastrados e utilizando, e aproveitamos, inclusive, esse canal para fazer essa divulgação. Entrem no site do IPSM, no aplicativo do IPSM, se cadastrem na telemedicina e se utilicem isso. Então, é um caminho árduo, deputado, não é fácil, a gente sabe disso, eu rodo muito o Estado também, e sei das agruras daquele militar que está naquela localidade, que às vezes não tem um médico credenciado do IPSM, mas essa não é a realidade apenas do IPSM, planos de saúde também sofrem isso, planos regionais, e para falar, sem falar os outros, a CACI, a Fusex, o próprio IPSM também sofre com isso. Obrigado, comandante. O senhor possui levantamento do quantitativo de ações judiciais distribuídas em faça do IPSM para corrigir as alíquotas, ou seja, o Supremo Tribunal Federal falou que é inconstitucional, depois modulou os efeitos a partir de janeiro de 2023, tanto é que eu ingressei com a ação depois que o tribunal modulou. e acho que hoje não tem dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E se a GE, se ela, primeiro, o quantitativo, em face desse questionamento, porque tanto o militar, o ativo e o veterano, por lei, ele deve pagar 8%, e não 10,5%, e as nossas pensionistas têm que pagar zero para cumprir a lei estadual 1036-90, que é a única lei que está em vigor, que rege o nosso IPSM. A pergunta é, o senhor tem o quantitativo, e se a GE está contestando essas ações, e se ela continua contestando, e quais são os argumentos que ela está contestando? Na verdade... Os argumentos jurídicos que ela está usando. Ok. Não entrarei no mérito do julgamento, mas nós temos ações, tanto em juizado especial, temos ações coletivas e ações individuais. No caso, a contestação é feita pela AGE, mas através do IPSM, porque nós temos uma procuradoria própria. Então, a doutora Patrícia é a representante da AGE no IPSM. Então, nós temos um corpo jurídico próprio que faz a defesa das ações. É defesa... Continua contestando ainda? Sim. Mesmo depois da decisão do Supremo? Continua contestando, temos que contestar. O argumento... O senhor sabia que nós temos uma lei aqui, que é a Lei 23.072, de 20 de 12 de 2018, ela autoriza a Advocacia Geral do Estado a não ajuizar e não contestar. Aqui é a lei. É bom a advocacia do senhor já também trabalhar com isso aqui, porque é o órgão máximo jurídico do Estado é a AGE. Tanto é que quando a Fazenda deixou de contribuir, eles batem na porta da AGE. Eu quero parecer jurídico para me dar aqui. Tudo que é tomado de decisão no âmbito jurídico do Estado, o órgão máximo é a AGE. Olha aqui, nós aprovamos aqui, fica a Advocacia Geral do Estado autorizada a não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recursos ou desistir de recursos que tenha sido interposto, ainda que parcialmente, desde que não exista outro fundamento relevante nas seguintes hipóteses. Preciso sexto, matérias decididas em definitivo de modo desfavorável pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ e aqui mais também pelo TST. ou seja, vai contestar o que é aquilo que o Supremo já disse que é inconstitucional? Mas não está finalizado no Supremo, então é essa a questão. Aí a modulação. Não está finalizado em termos da análise do mérito e é o entendimento da AGE. Eu falei da procuradora porque ela é ligada à AGE e a orientação vem da AGE, obviamente, para a gente continuar. Se eu falar em termos de número... Então a AGE continua orientando? Sim. Ela é autorizada, não quer dizer que ela vai fazer ou não, mas é autorizada. Mas aqui foi exatamente para o legislador e o estadual. O que falou assim, para poupar o trabalho, para ser mais ágil, para a administração pública se tornar mais eficiente, não vai bater cabeça aonde você sabe que... Vamos falar aqui um linguajar bem popular. Vai bater com os burros na água. Ou seja, se eu tenho duas decisões do STF, falando que o dispositivo da lei é inconstitucional. Pelos 11 ministros do STF. Portanto, você não tem mais a quem recorrer acima do colegiado dos 11 ministros. Depois, você tem o próprio STF modulando a sentença. Falando, olha, a partir de 1º de janeiro, não pode cobrar a alíquota de 10,5. Agora, você tem o tribunal de contas. Está certo que a decisão é mais nova, não é? Sim. O senhor foi citado pelo tribunal de contas já? Não, nós fomos comunicados e nós já informamos a AGE e pedimos um posicionamento da AGE. Isso é a resposta daquela primeira pergunta do senhor, o que o IPSM fez. Então, nós estamos esperando um posicionamento em cima da publicação do acordo, daquilo que o Estado, a AGE, vai pronunciar e quais as medidas serão cabíveis do Estado. Certamente, ela vai avaliar a questão de recursos no próprio TCE, e etc. Então, nós estamos aguardando para cumprimentar. Quanto é o quantitativo? O senhor tem aí? Isso cresce diariamente. Está o último levantamento que eu fiz em torno de 7 mil ações. 7 mil ações. É multimar que o suficiente para aplicar a lei, não é? Na verdade, se o senhor me permite, o que a gente espera é que o Estado, logicamente, ele vai apresentar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que vai trazer essa questão, tanto da questão das alíquotas da pensão, quanto a questão do financiamento da saúde. E a Assembleia, obviamente, como a casa detentora do poder legislativo, vai sim estudar essa lei e que essa lei seja o mais favorável possível para o IPSM e para os beneficiários do IPSM, tanto na questão, pacificando essa questão. O senhor tem noção, ideia de quando o governo do Estado vai encaminhar? Não, senhor. O senhor tem participado de algumas tratativas nesse sentido? Participamos de discussões temáticas desde 2019 e, certamente, a Polícia Militar ou o Alto Comandante. Quando o senhor fala em financiamento da saúde, o senhor sabe qual é o percentual que o governo pretende encaminhar para cobrar dos militares? Não sei, não, senhor. Mas essa é a intenção do governo? Não sei também, não, senhor. É o que o senhor acabou de falar. O senhor falou que o governo vai mandar para a Assembleia para financiamento da saúde. O financiamento da saúde não quer dizer que ele vai ser feito pelo beneficiário, ele pode ser feito integralmente pelo governo do Estado. Ah, bom. Bom, pelo menos agora deu uma luz no fim do túnel. Pode ser, não é? Pode ser. Estou aqui falando o que pode ser, porque o financiamento da saúde pode ser feito com a participação ou não dos beneficiários no custeiro. Sim, até porque saúde é um direito social. Exatamente. É direito. direito social está lá no artigo 6 da Constituição da República. Então, algo em torno de 7 mil ações. Sim, senhor. Ok. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? O senhor fica à vontade. Estou satisfeito e o ministro está satisfeito. Se o senhor estiver satisfeito, estamos à disposição. Eu gostaria que o senhor pudesse depois encaminhar, já que se a Aspra oficiou o senhor e o senhor respondeu, se necessário, nós vamos oficiar hoje ainda, para que o senhor traga esses números aqui em relação de forma oficial, uma resposta oficial. a gente tem pressa dessas informações, para que a comissão possa, inclusive, no recesso, eu vou demandar aqui a consultoria, para que a gente possa estar trabalhando. ao meu ver, o Estado, pelas contas que eu fiz aqui, deve hoje 4,3 bilhões de obrigação patronal. Quem sabe a gente consegue dirigir esse recurso para o cumprimento da Lei 17.949-2008, que é o promorado militar, já que isso é assim nós fizemos no passado e a dívida existe. Quem sabe a gente consegue. mas, seria de bom ouvido que a gente pudesse ter a resposta. o senhor vai para Araguari, mas, amanhã o senhor deve estar retornando para Belo Horizonte. retorno hoje ainda. Eu vou pedir ao senhor que essas informações que eu pedi aqui, patronal, desde 2020, maio de 2020, 20, 21, 22, 23, que o senhor possa nos informar os valores, porque aí a área técnica do senhor tem condições de traduzir isso em valores a partir de maio de 2020, qual que é o valor que o Estado deve, ou que o Estado deveria repassar de obrigação patronal e não repassou. Eu não estou falando de abatimento. Ok. A pergunta será nesses termos. Qual é o valor a partir de maio de 2020 que, por obediência à lei 10.366, barra 90, seu artigo 4º, o Tesouro do Estado deveria repassar ao IPSM e não está repassando. Essa seria... E também nós perguntaremos com relação às quais ações adotadas pelo IPSM para aplicar a lei 10.366, barra 90, agora em face não só da modulização dos efeitos da decisão do STF com base na modulação de efeito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.177 de 5 de setembro de 2022 que determinou que a partir de 1º de janeiro se recolha 8% dos militares ativos e inativos e não recolha das pensionistas quais são as providências legais que o IPSM está tomando para não cobrar. Deputado, se o senhor me permite... O senhor fica à vontade. Eu gostaria que o senhor dirigisse esse ofício também à Polícia Militar e ao Corpo Bombeiro porque eles é que trabalham a questão da folha. Então, eu não posso aduzir um valor da folha que eu não sei. Eles que têm a folha desde 2020 os valores corretos. Nós fizemos aqui uma estimativa no valor da folha desse ano. Então, quem roda a folha da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro e os órgãos que faziam esse repasse do patronal era a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro, não é o IPSM. Então, eu posso falar para o senhor quando eu parei de receber, qual foi o último valor que eu recebi, isso eu informei a Aspra, um valor até a menor porque era do mês de maio que foi partido. E a partir daí eu não consigo fazer, escrever para o senhor um valor exato pelo seu valor exato da folha. Quem controla a folha da APM do Bombeiro é a APM e o Bombeiro. Para fazer o cálculo de 16% em cima disso, que seria o valor do patronal, quem tem que informar é a APM e o Bombeiro. Quanto ao IPSM, eu posso informar para o senhor os valores, por exemplo, de gasto com pensionistas, de gasto com saúde, de outros valores que são referentes ao IPSM. Esses dados eu tenho e eu domino. Os outros são projeções em cima de dados que são da folha da Polícia Militar que nós pegamos um número aqui para termos ideia, se eu ter ideia do montante, para tentar esclarecer. É porque a pergunta foi com base no artigo 5 da 10.366. O próprio Tribunal de Contas coloca aqui, compete ao Instituto de Previdência e Servidores Militários de Minas Gerais e do IPSM arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar diretamente as contribuições. Nós vamos oficiar o comandante geral da PM e do bombeiro também solicitando. Mas vamos pedir a patronal dessa IPSM porque a IPSM eu acho que a patronal fica mais fácil para o IPSM trabalhar com esses dados. E vamos oficiar o comando geral da PM e do bombeiro também para saber quais são as providências legais que também estão sendo adotadas. Porque por mais que o comando tenha a missão institucional, inclusive o comandante da PM é o presidente do conselho de administração e o do bombeiro é o vice-presidente. Inclusive nós fizemos essa alteração aqui na lei complementar 68 cuja relatoria coube a este deputado e foi colocada por este deputado como relator exatamente a pedido dos próprios comandantes. eles também tem dever funcional para com o IPSM e já que são além de presidente do conselho vice-presidente e também trabalham com as suas respectivas folhas viu professor Matheus a gente vai trabalhar também com essa com essa hipótese aqui dos ofícios sendo endereçados aos dois comandantes da PM e do bombeiro buscando esses dados. o senhor deseja acrescentar mais alguma coisa? Não, muito obrigado só agradecer a oportunidade e estamos à disposição sempre lá no IPSM. Coronel Neilton o senhor deseja fazer outra palavra alguma colocação? Agradecer realmente essa questão trazida que sempre é estrutura para quem nos ouve para quem nos enxerga eu sempre digo que as pessoas conhecendo os fatos tem mais facilidade de opinar agradecer e bom dia a todos. agradecemos a presença do senhor também a gente sabe que a preocupação do comando não é deste comando de qualquer comando que lá esteja e também a direção do IPSM é de sempre buscar a maior proteção do IPSM sempre buscar a melhorar a qualidade do atendimento à saúde e assistência odontológica não só dos militares mas também dos seus segurados de uma forma em geral porque nós estamos também tem civis que estão lá vinculados ao IPSM mas também isso não é uma preocupação só do comando as nossas associações de classe também tem essa preocupação e nós parlamentares que somos oriundos dos quadros da instituição policial e bombeiro militar então a audiência pública ela teve essa preocupação coronel Fabiano é bom esclarecer que a partir dessa decisão já que o senhor sabia que a gente estava cobrando constantemente e deparamos aqui tivemos audiências públicas eu diria desgastantes aqui com o pessoal da CEPLAG Fazenda e AGE insistindo nos pareceres porque a AGE sim a AGE eu vou copiar aqui a fala até do deputado professor Cleito a AGE se especializou em prejudicar os servidores do estado de Minas Gerais ela tem se colocado à disposição do poder executivo para prejudicar os servidores e aqui mais uma vez com seus pareceres prejudicou orientando CEPLAG e CGOV e Fazenda a não repassar uma obrigação patronal que é devida e que agora felizmente o Tribunal de Contas com base nesse parecer aqui nós vamos estudar qual medida judicial nós vamos tomar com base na decisão do acordo do Tribunal de Contas e as associações que tem legitimidade ativa para ingressar com ações coletivas seria de bom ouvir eles já pegar o acordo pegar o jurídico estudar para que isso seja o mais rápido possível porque agora nós temos modulação dos efeitos nós temos decisão do STF falando que os estados é competência dos estados falar sobre alíquota de previdência depois nós temos a modulação dos efeitos do próprio STF no tema 1177 e agora nós temos um acordo no TCE ou seja não tem mais para onde o governo do estado deixar de entender que ele tem que aplicar a lei 10366 barra 90 até que ele mande um outro projeto eu só espero e aqui eu falo coronel Neilton eu só espero que o comando da polícia militar e do bombeiro militar que são as duas funções trabalhe arduamente junto ao governo junto a CEPLAG SEGOV principalmente CEPLAG e SEGOV para não encaminhar um projeto de lei aqui para a Assembleia para cobrar a líquida de saúde dos militares e seus pensionistas trabalhe muito porque a tropa já anda muito revoltada com o governo a tropa anda muito revoltada com o atual governo que por duas vezes descumpriu acordos feitos com parlamentares e associações de classe o primeiro datado de 22 de novembro de 2019 depois de um ano de negociação fixando três parcelas de recomposição da perda inflacionária o governo pagou uma e deu calote de duas posteriormente aproveitar que o presidente da OPM está presente aqui o coronel Cirilo está acompanhando a audiência o governador esteve a convite da associação dos oficiais em setembro de 2022 lá dentro da associação dos oficiais inclusive as minhas assessoras os dois jornalistas estavam lá que foi inclusive o coronel Cirilo fez o convite para a gente comparecer mas eu estava em Manhuacu naquela data precisamente e o governador foi dentro das associações oficiais e disse textualmente que não pode no setor privado é assim tem sempre a recomposição da perda inflacionária que na assembleia é assim que no judiciário é assim no ministério público é assim e que ele faria ali um compromisso de fazer a recomposição da perda inflacionária ano a ano mas como disse aqui um assessor de uma deputada aqui um dia para mim acho que a palavra do governador parecendo igualzinho um risco na água você faz assim com o dedo na água faz um risco você olha está no jeito você vira as cordas volta já não tem mais o risco então dentro da associação dos oficiais da polícia militar e do bombeiro militar o governo fez um compromisso então a minha fala nesse sentido coronel Neilton é que o comandante geral da polícia militar e o comandante geral do bombeiro militar não permita que o governo encaminhe a essa casa projeto de lei para aumentar a líquida de contribuição daquela que está prevista na lei 10.366 barra 90 e venha cobrar dos militares uma contribuição à saúde da ordem de 3 3,5% que era o que ventilava nos bastidores do governo porque se isso acontecer nem mesmo instauração de IPM de sindicância vai conseguir conter a revolta da tropa porque a tropa está muito revoltada com o governo por não cumprir essas questões que diz respeito a valorização profissional mesmo depois de ter dito por duas vezes que iria fazer então queria deixar isso aqui registrado dizer aos senhores que eu vou suspender os trabalhos para orientar aqui a consultoria elaborar requerimentos e as providências serão tomadas com base nas informações aqui trazidas e volto a repetir pelas falas aqui do coronel Fabiano a a minha avaliação essa é minha avaliação não é a dele deixar isso aqui claro a minha avaliação que hoje o estado deve algo em torno de 4,3 bilhões de obrigações patronais do IPSM então é algo assim muito difícil o IPM o IPSM suportar isso e continuar estendendo já que o estado vem fazendo complementação de gastos como é o caso agora algo em torno de 53 milhões de reais que falta para pagar como que o IPSM vai ampliar sua rede ampliar os seus conveniados ampliar assistência saúde médica odontológica trabalhar nesse sentido sendo que vem recebendo o dinheiro mais a conta gorda então é preciso que a gente se esses recursos tivessem lá no IPSM os 4,3 bilhões com certeza o coronel Fabiano atual diretor geral estaria muito mais tranquilo para desempenhar suas funções e expandir a assistência médica odontológica para os nossos militares e seus familiares vou suspender aí os senhores ficam à vontade a presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado para que as autoridades possam também ser retiradas do recinto estão suspensos os trabalhos presidente da comissão de meio ambiente desta casa presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos a presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Gustavo Santana para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos advindos da audiência pública realizada na data de hoje assuma a presidência passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues obrigado presidente primeiro requerimento seja encaminhado a polícia militar de Minas Gerais e ao corpo de bombeiros militares de Minas Gerais pedir de providência para na qualidade de presidente e vice-presidente do conselho de administração do Instituto de Previdência dos Servidores Militar desempenhar ações efetivas para cobrar do Tesouro do Estado o encontro do déficit o contorno do déficit gerado no Instituto em face da ausência de repasse repasse desde maio de 2020 até a presente data das contribuições patronais devidas haja vista que o montante gira em torno de 4,3 bilhões de reais segundo requerimento seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM pedir providência para desempenhar as ações efetivas para retornar a cobrança correta das alíquotas dos segurados pensionistas do Instituto de Previdência em face da declaração de constitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 1.177 com a modulação dos efeitos a partir de janeiro de 2023 e como determinado pela decisão do Tribunal de Contas do Estado no processo número 111.9845 proferida proferida na data de 29 de novembro de 2023 ressalta-se que com base nas decisões judiciais acima exposta a contribuição dos militares ativos e inativos possui alíquota de 8% e quanto às pensionistas nenhum percentual deve ser cobrado o requerimento seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros pedido de informações com substanciados nos valores com base na Lei 10.366 barra 90 que não foram repassados pela Fazenda Estadual para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM referente à contribuição patronal dos anos 2020 a 2023 discriminando-se por ano e apresentando o valor total também deputado que subscreve requer de voto também seja nos termos regimentais seja formulado o voto e congratulações à consultoria do processo legislativo a consultora do processo legislativo Flávia Silvia Pinheiro M MASP 18.136 dígito 6 às consultoras Ana Luz Ledic M 18.643 dígito 0 Andréa Fátima dos Santos e Campos 27.900 barra 5 Elizabeth Barbosa Gimenez M 18.654 6 Harmonia Silva Nicolino M 18.1242 e Michele Gabriela Diniz M matrícula onde se lê M é matrícula 24.053 dígito 2 e aos consultores Flávio de Araújo Cansado matrícula 28.007 barra 0 e Matheus Miranda de Oliveira matrícula 24.051 dígito 6 pelo trabalho e assessoramento e de consultoria prestados à Comissão de Segurança Pública na vigésima legislatura requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao primeiro secretário da mesa ao diretor-geral da Assembleia Legislativa e para que conste nas fichas funcionais os congratulados à referida manifestação são esses os requerimentos o presidente apenas fazendo aqui uma retificação o requerimento que onde se lê o presidente da comissão eu retiro porque será apresentado em plenário que é o requerimento dirigido ao presidente da Assembleia estou retirando o requerimento isso só três em discussão não há oradores em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues a presidência agradece a ilustre presença do deputado Gustavo Santana líder do bloco Avança Minas e do presidente da comissão de meio ambiente o deputado Tito Torres com a presença dos ilustres colegas parlamentares podemos encerrar os trabalhos da comissão na data de hoje com os últimos requerimentos aprovados registro aqui os meus agradecimentos aos ilustres colegas parlamentares a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desejo aos senhores parlamentares aqui presentes um feliz natal abençoado por Deus com muita saúde muita harmonia paz e alegria entre os seus entes queridos também assim estendidos aos nossos consultores e consultoras da comissão de segurança pública que Deus possa nos abençoar neste final de ano para que nós possamos retornar com saúde revigorados para continuar desempenhando o nosso trabalho em prol do povo de Minas Gerais muito obrigado a todos